Olá, segue nosso novo produto aqui com vendas exclusivas, tá? Vamos deixar o link aqui embaixo, não se esqueça aqui de se inscrever no nosso site e deixar seus comentários. É a antena destinada a rádio comunicação, né? Pra dual band, né? Usa amador ou profissional, uso em repetidoras, ou também pra rádios comunitária ou radiodifusão. Então, suporta mil watts e a sacada do nosso projeto aqui, da nossa empresa, é que ela é ajustável. Então, você pode comprar a sua antena aí e usar ela na faixa inteira de FM conforme a sua necessidade. Bastando comunicar pra gente aí qual a frequência de operação que deseja e nós mandamos o envio dos cálculos aí, pra você ajustar a vareita aí. Bom, ó, vou usar o detalhe aqui, ó. Ela é toda aqui em alumínio, né, ó. Polido Usa grampos aqui, ó, de aço inox Tá? Aqui também grampo de aço De aço zincado Pra aguentar a temperatura 4 grampos aqui Aqui é chapa de alumínio A haste inteira aqui, ó, de alumínio, tá? Também é alumínio Aqui é cabo RG213C e aqui um conector UHF fêmea Vai proteção de borracha aqui na extremidade, né, e nas pontas aqui, ó E na cabeça de radiação também, ela é isolada contra a água também Tá bom? Suporta mil watts isoladamente ou dois mil watts em conjunto contra a antena E pra uso amador ela opera em dual band, né, VHF e UHF Pra uso amador com ganho em UHF, né, em cinco oitavos Em VHF você pode operar ali em quarto de onda ou em cinco oitavos E pra uso FM em um quarto de onda, né, que seria um quarto de onda pra cá Que daria meia onda inteira, né É isso aí, gente Produto de alta qualidade Com vendas exclusivas aqui, ó Deixa eu deixar o link aqui embaixo Muito obrigado aí Por assistir o seu vídeo e perder um pouquinho do seu tempo, tá bom? Segue aqui, ó Nossa anteninha, os detalhes dela É uma empresa com mais de seis anos de mercado, tá bom? O conector aqui, ó HFF é minha É isso aí, né Então muito obrigado aí, gente Esse mastro aqui é um mastro de TV comum de três quartos, tá bom? Adaptado aí Você pode fixar na sua torre ou num mastro de três quartos É isso aí, ó Um abraço aí e até a próxima aí Muito obrigado, hein? Valeu, gente Muito obrigado Obrigado.